Os REITs são a forma mais rentável e segura de se obter uma renda em dólar, mas com segurança. Então, antes de mais nada, se você não conhece o nosso canal, meu nome é Ismael Fernandes, aqui nós nos destinamos a falar como obter uma renda em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. Nesse vídeo nós vamos falar ali dos REITs, uma classe de ativos que se assemelha em parte com os nossos fundos imobiliários brasileiros e que são obrigados a distribuir parte do seu lucro ali na forma de ir dividendo para o investidor. E você vai entender por que os REITs são a forma rentável e, principalmente, segura de se investir em dólar. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui para vocês, quando a gente começa a investir, e eu não sou diferente, a gente sempre olha para a capacidade que aquele ativo tem de entregar retorno. Eu não vou investir simplesmente para deixar meu dinheiro parado. Se for para deixar o dinheiro parado, eu deixo em casa porque é mais seguro, está ali guardadinho ou deixo ali na poupança. Por isso que muitos investidores hoje estão saindo da poupança, porque apesar de certa segurança que ela oferece, não oferece retorno. Quando a gente fala em investir, a gente tem uma ideia da importância de se ter uma renda em dólar. Afinal de contas, quase tudo que a gente consome hoje é em dólar. O telefone ou o computador, por você que está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente é importado. Então, em algum momento, na sua cadeia de produção ali, ele teve seus componentes dolarizados. Então, termos uma renda e uma moeda forte é importante, mas mais do que uma renda. Eu preciso de um ativo que me gere retorno. E isso que eu quero mostrar aqui no gráfico para vocês. O que você está vendo é o retorno médio anualizado de diversas classes de ativos nas últimas décadas. Para falar a verdade, nos últimos 20 anos. E o que eu chamo a atenção aqui é que se você observar ali, em 2,2% está a inflação. A inflação média, é lógico. A gente está vendo agora a inflação galopante, mas na média a inflação dos Estados Unidos chega em 2,2%. Por que eu não posso simplesmente comprar dólar e guardar ali dentro do meu cofre? Porque ao longo do tempo você vai perder dinheiro para a inflação. Então, nós precisamos nos posicionar em ativos que pelo menos vençam a inflação ali ao longo do tempo. Mas o que eu chamo a atenção aqui é para o primeiro colocado. Com 11,2% de retorno médio anual, os REITs, como eu falei, os REITs são ativos imobiliários que recebem a renda e repassam para o investidor ali na forma de dividendos. Mas os REITs nos entregam retorno de duas formas. O primeiro é o dividendo que cai na nossa conta ali, que seria o aluguel. E segundo é o ganho de capital, é o quanto ele se valoriza ali também ao longo do tempo. Quando nós investimos em um imóvel, a gente sempre pensa nesse tipo de estratégia. É a capacidade que o nosso imóvel tem de entregar retorno através do aluguel e a capacidade que ele tem de se valorizar ali ao longo do tempo também. E os REITs não são diferentes. Eles entregam retorno dessas duas formas. Mais diferente do que nós investimos no Brasil, ele entrega retorno em dólar. Mas a gente vê ali, em laranja, o investidor comum, que ele teve ali 3,6%. Eu posso passar esse vídeo aqui, diversas horas aqui comentando para vocês por que o investidor comum acaba perdendo dinheiro, acaba não tendo rentabilidade satisfatória. Você pode acompanhar no card aqui acima, que eu falo dos cinco principais fatores de se perder dinheiro em dólar. Lá você vai entender um pouco mais. Mas você só vai compreender o quanto que essa diferença entre os 11% aqui dos REITs e os 3% do investidor comum, elas fazem diferença no longo prazo, com isso aqui que eu vou falar. Se você, aquele investidor que se posicionou lá nos REITs há 20 anos atrás e deixou o seu dinheiro ali, sempre ali no REIT, sempre acompanhando o índice, sem fazer muita estripulia, ele acabou tendo retorno médio. É lógico, alguns REITs retornaram muito mais do que isso. Mas vamos analisar aqui o médio. Então, obteve ali seus 11%. Quanto aquele investidor comum que tentou jogar sua carteira, tentou pegar ali a faca caindo e acabou tendo os 3%. Aquele investidor que aportou mil dólares todo mês, regularmente ali, sagradamente ali, nos REITs, ele acabou, depois de 20 anos, tendo um retorno de 856 mil dólares. É um retorno bem satisfatório. Mas olha só a diferença para aquele investidor comum, que obteve só os 3,2%. Ele acabou obtendo um retorno de 346 mil. É uma diferença muito grande, de quase 500 mil dólares. Você deve até estar pensando, mas não é tanta coisa assim. Eu vou mostrar que é muita coisa assim. Se você, depois de 20 anos, a gente tem aqui o investidor A, que aportou nos REITs, e o investidor B, que resolveu adotar sua estratégia ali e obteve o retorno médio do investidor. Aquele investidor que obteve os 856 mil dólares, hoje, se ele estivesse se aposentando, ele teria uma renda média mensal de 4.280 dólares. Acompanhe esse número aqui. Já aquele investidor comum, ele ia ter uma renda média de 1.730 dólares. Isso com essa daga na linha, um yield médio de 5, 6%. Olha só, é uma diferença de quase 2.500 dólares mensais na sua aposentadoria. Só pra você ter uma ideia, só essa diferença daria pra você comprar passagem de São Paulo pros Estados Unidos, 4 vezes e meia por mês. Em resumo, aquele investidor que decidiu tomar a estratégia certa e segura ali, hoje, ele poderia passar todo final de semana dele ali, viajando pros Estados Unidos, né? Isso sem contar os 1.700 dólares que ele teria ali ainda, né? Que aí ele poderia gastar com o que ele quisesse, comprar um iPhone, passeando lá nos Estados Unidos, viajando a Disney, em Nova York, mas enfim, só essa diferença aqui entre o investidor comum e o investidor ali que aportou no seu portfólio de REITs, já seria ali um valor razoável, né? Que daria pra viajar praticamente todo final de semana pros Estados Unidos. E de novo, né? E por que isso aqui é importante? Por dois fatores, como eu falei. Um é a capacidade do REIT entregar retorno através dos dividendos, né? E como que o REIT entrega retorno através dos dividendos? Crescendo o dividendo, o valor pago pra nós investidores. E esse valor, ele vai crescer lá na fonte, né? Através do reajuste dos aluguéis. A gente viu, por exemplo, os REITs de apartamento entregando reajuste médio em 2021 na casa de 17,6%. Ou seja, mesmo com a inflação na casa de 10%, esses REITs conseguiram nos proteger ali da inflação. E não só isso, né? A gente tá vendo a média de crescimento em 2022 dos REITs na casa de 15,6% nos dividendos. E não é yield, eu tô falando de crescimento no valor pago. Com isso, nós investidores conseguimos nos proteger da inflação. E aqui, eu já entro no ponto que é a segurança. Falei do primeiro ponto, que é a rentabilidade. O segundo é segurança. Como que o REIT nos consegue oferir segurança? Primeiro é isso, ele consegue reajustar os seus aluguéis. Segundo ponto aqui, né? A gente tem que alertar o investidor, que é a capacidade de diversificar. Quando você aporta ali, compra um apartamento, dois apartamentos, acaba tendo o seu portfólio ali muito concentrado. E concentrado em uma moeda como o real. Quando a gente tá falando em REITs, a gente tá concentrando no nosso portfólio em uma moeda forte, que é o dólar, né? Então, o dólar se valoriza, nós ganhamos em duas pontas. Tanto com a valorização do dólar, quanto com a valorização do nosso portfólio, que tá posicionado nos Estados Unidos. E aí, a gente tem diversos REITs, né? A gente tem REIT ali de apartamento, a gente tem REIT data center, REIT de infraestrutura. Diversos setores que nós não vamos encontrar, não só no Brasil, mas em nenhum outro país do mundo, REITs de tecnologia, como existe hoje nos Estados Unidos. Eu falo aqui que, no longo prazo, a cotação vai acompanhar o lucro. No longo prazo, os REITs vão acompanhar o FFO. Já expliquei num card aqui acima o que é o FFO, que seria o lucro ali, oriundo da receita dos aluguéis dos REITs. O que você vê aqui no gráfico é mais ou menos isso, né? A gente vê ali o lucro das empresas que fazem parte do S&P 500, que é isso que tá aparecendo pra você aqui, em claro, e em roxo aqui, mais escuro, que tá aparecendo o FFO dos REITs, né? Que seria o lucro ali, como eu falei, da atividade operacional dos REITs. Você vê a capacidade que eles têm de crescer, né? A gente vê que, nos momentos de alta, as empresas do S&P 500, elas conseguem entregar um retorno muito maior. Por quê? Porque elas conseguem gerar mais fluxo de caixa através do imobilizado muito menor. Já os REITs, não, né? Em momentos de alta, eles conseguem crescer, mas não tão fortemente quanto as empresas do S&P 500. Mas o que eu chamo a atenção pra vocês é que os REITs têm uma volatilidade muito menor ali no seu lucro, quando comparado com as empresas do S&P 500. E isso por quê? Porque a gente tá falando do ativo imobiliário. Quando você investe em uma empresa de tecnologia, toda avaliação, toda valuation dela tá baseada na capacidade que ela tem de gerar fluxo de caixa, receita, lucro, no futuro aqui pro investidor. Quando a gente tá falando de REIT, a gente tá falando de um bem imóvel, né? Um prédio como o Empire State Building em Nova York, você não vai transportar ele de um lado pro outro, né? Ele tá lá. Por mais que a gente tenha uma pandemia, por mais que a gente tenha uma recessão, aquele prédio tá lá. A gente espera que no longo prazo aquele prédio vai voltar a se valorizar. E é isso que esse gráfico mostra aqui pra vocês, né? O que você tá vendo aqui é esse gráfico de sino, né? Esse sobe e desce aqui, que é um ciclo de recessão, que é o ciclo de alta e o ciclo de queda ali, né? Hoje a gente tá vivendo ali um grande receio de ter uma recessão nos Estados Unidos. E ali a gente vê o retorno médio anualizado das empresas do S&P 500 e os REITs. Isso que você tá vendo na barra escura são os REITs e na barra enclara ali são as empresas do S&P 500. Observe comigo aqui que em momentos de alta do ciclo, e aqui a gente vê que no momento de alta do ciclo, as empresas do S&P 500 conseguem entregar em média 5% a mais de retorno quando comparado com os REITs. Mas o que eu chamo a atenção é nos outros três partes aqui do ciclo, né? O começo da recessão, o momento de fundo ali da recessão e a volta da recessão, né? Que é o momento de crescimento. A gente vê que nos quatro períodos aqui analisados, em três, os REITs não conseguem entregar um retorno melhor do que as empresas em geral ali listadas na bolsa dos Estados Unidos. Isso de novo. Por quê? Porque eles oferecem uma menor volatilidade ali na sua receita, ou seja, no seu lucro operacional através do FFO. E em momentos de alta ali, eles conseguem surfar a economia também, porque aumenta a demanda, a demanda pelos seus aluguéis ali acabam sendo reajustados acima da inflação. Então os REITs são o melhor caminho para aquele investidor que está buscando. Primeiro, renda em dólar. A gente observou aqui que eles têm a capacidade de entregar um retorno muito maior que diversas outras classes de ativos. E segundo ponto, segurança. Eu vivi uma época, por exemplo, que o Nokia era um dos melhores celulares que se tinha. Hoje em dia a gente vê que não, né? Hoje em dia todo mundo está migrando ali. Todo mundo tem Apple, todo mundo tem os celulares chineses ali. E a tecnologia vai avançando ao longo do tempo. Mas os imóveis, a gente sempre vai precisar do imóvel. Ou seja, para viajar, seja um hotel para se hospedar, seja um apartamento para morar, ou apenas uma loja de varejo para a gente poder fazer a nossa compra ali na farmácia. Então, no longo prazo, eu diria que os REITs são uma forma muito resiliente de se investir. E não só isso, né? Mesmo para aquele investidor que procurou mais segurança, a gente viu que os REITs conseguem oferecer um retorno muito superior. Se você ainda não sabe como investir em REITs, baixa o nosso e-book aqui embaixo. Lá tem todas as instruções para você explicando passo a passo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa o like aqui. Temos também o nosso perfil no Instagram e o nosso canal no Telegram. Um abraço e até a próxima.